Vai fazendo agora a recuperação, tenta mandar aquela bala perfeita Tem que ser aquela movimentação da boa Napon também colocado no solo, foi pra cima, olha o Prox, carrega a carga extra Consegue deitar o inimigo, mas o Raoni tem lança nas mãos Já deita o Prox por ali também Aí se também tá no solo, tá difícil demais Olha o Souza, apenas 51 de HP, se movimenta, vai tentando fazer a boa, Raoni Ele que não perdoa Fui a CSM aniquilando Que partida da CSM, chegando muito forte O Raoni nesse final deu aulas O Raoni que foi o top 2 MVP aí da série B Se movimenta, VM7 tem lança nas mãos Sabemos da importância do lança no endgame Se movimenta, vai agora recarregando sua vida Tá esperto demais, vai dando aquela rilada apenas na atividade Carga extra nas mãos Só que o Camptonista também tem carga extra Vai tentar fazer a boa Na atividade vai jogando ali aquela granadinha de luz Acaba não sendo tão efetiva assim Só que o Tatu vai pra cima Tá sem medo nenhum O Gas batendo em ele e indo pro murchadão Vai batendo no peito Já pra XL no chão O Tatu também na sequência deitado Ai, 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 tá difícil demais Quem será que leva a olho na atividade? Pura! Real Esportes! Caramba, a Celora Chegaram nesse endgame quietinhos Sorrateiros Drey também abatido Vai chegando junto A equipe da Seven agora passando sufoco Apenas Vitinho e Stark 3x2 Prozinho vem tentando fazer o avanço A C80 nas mãos O Vitinho também que tem a C80 Vemos ali o Stark com SVD Arma potente demais Vai tentando dar aquela esquentada na granada Acaba tomando por ali 50 menos de HP Tem que se movimentar rapidamente Já ativa seu CR7 e o Stark Vai tentando fazer a boa Vai tomando muito dano O Qualy não tá perdoando ninguém Já são 4 abates pra ele Olha o João Tentou fazer a boa Foi encontrado Mas olha o Prozzi É a Nitrox Pontos Então já vão pra 11 Agora 12 Conseguiram a kill Pra cima dos jogadores da Nitrox Que fazem uma rotação O Prozzi tá no chão Vai acabar caindo também Cai nas mãos Do Japa Que rouba Na atividade fica com ela Mas o Japa roubou duas A Nitrox vai somando pontos E tirando da Nitrox Fica uma briga Entre Nitrox Miners E o último jogador da Real Não vai dar pra ele Então é Booyah Nitrox Miners Foram consistentes Como precisavam Garantiram as eliminações E chegam ao seu primeiro booyah No grupo de acesso sul Bem demais a equipe Conseguiram ali garantir O seu primeiro booyah Era isso que eles precisavam Exatamente Numa agressividade Incontestável da Tia Sam Mas também Quando a Civil consegue Encaixar o game deles Eles conseguem eliminações Tudo bem quietinho Silenciosos E é o que eles vêm fazendo Agora não vai dar muito Pro Araújo Que vai ser cercado Pela Tia Sam Já bota no chão Os dois últimos jogadores Garante a kill É Booyah A Tia Sam A constância vai se provando E a Tia Sam Garante o seu segundo booyah Pra quem sabe Tomar a liderança Na tabela sul Não 15 eliminações Ferrantini Cair na quarta posição Fica a Civil A Net Shoes Miners E também A Tia Sam Sobrando Pode ser o booyah triplo Da Tia Sam Enquanto isso O Rick bota o R1 no chão Garante a eliminação A Tia Sam cai Cai na terceira posição Será que vem o primeiro da Civil Será que vem o double Da Net Shoes Veio o double 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 Booyah Net Shoes Miners Eles querem voltar A Série A A temporada não foi Das melhores Mas a Net Shoes Chega ao booyah duplo E bota o seu nome No top 4 Exatamente Marcelão Partida muito boa Pegando fogo Tropicals São 5 eliminações Pra ele meus amigos Olha essa safe Olha essa safe Se fechando E agora não para Agora não para Dispara Vem bala Pra cima dele Igorzinho do outro lado Já mandou mais um E agora E agora Pra cima dele E marca Booyah Fica com a Tropicals É deles Isa Que booyah maravilhoso Booyah Importantíssimo Aí da Tropicals Que tenta uma recuperação Na tabela Mas essa partida de purgatória Acabando sendo muito mais importante Para os outros times Que completavam o top 4 A Real com 12 eliminações São 9 jogadores agora Antunes Recoloca a vida pra 200 Mais uma vez O 9 no chão O 9 no solo Antunes Vai tentando conectar Mas o dano pra cima Do adversário Passou Achou Vai tentar garantir a eliminação Não Esperou Antunes São dois jogadores A Real Tá de frente a frente Já pra XL sozinho Confia na pala Agora Booyah Fica com a Civil Anota pra eles Dessa vez Isa Civil E bota na conta Do mito MVP Da série B E agora Sete abates Nesse final de queda Garantindo No solo O Booyah Milagre nesse finalzinho Lá do outro lado Netshoes Miners Avançando naquele Gelo por gelo Cover por cover É pra fazer A bala Cantar Ruda no chão Angelo Tenta a granada Pra cima do inimigo Olha o Leaf Pra cima dele Angelo Coloca Rick no solo Só mais um Agora na atividade Sozinho O único jogador Da squad É pra garantir O Booyah É pra vir pra vitória Descarrega pra cima dele Na atividade Ainda resiste Querendo aprontar Querendo fazer Um milagre Nessa jogada E aí E aí Não dá mais marca Booyah Fica com a X O Booyah É deles Agora Se se classificou Não Isa É uma outra história Olha Máximo respeito Pra X Que pode até cair Mas cai Atirando E confirmam O último Booyah Desse acesso Maravilhoso Da LBFF Carlos O que que aconteceu Nessa partida E é incrível ver Como alguns times Realmente foram Protuzonada